Música Concorrendo pela primeira vez a vereador e eleito com 596 votos, Wallace Soares vem com forte representatividade no esporte e também ações voltadas para jovens. Seguindo as nossas entrevistas aqui na TV Erechim com os candidatos eleitos a vereador, hoje o nosso convidado é o Wallace Soares, um dos vereadores mais jovens eleitos aqui no município este ano e fez uma votação esplêndida, fez um trabalho dedicado e com certeza nós teremos um vereador diferenciado. Bem-vindo. Obrigado Sandra, obrigado a todas as pessoas que estão nos assistindo a TV Erechim. Agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando sobre esses próximos 4 anos de muita responsabilidade e muito trabalho. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um baita mandato, mandato que as pessoas que nos elegeram vão ser orgulhadas do voto e as pessoas que por algum acaso não votaram em mim, elas terão esse acompanhamento certeiro das coisas que a gente vai fazer dentro do Legislativo. Quem é o Wallace? Então o Wallace é um jovem, 25 anos, bacharel em Direito, formado aqui pela instituição, pela URI Campus de Erechim. Iniciei minha trajetória política aos 17 anos no Grêmio Estudantil do Colégio AID, sendo eleito na presidência como vice-presidente do Grêmio Estudantil do Colégio AID. Um jovem que foi para o Exército, serviu ao Exército Brasileiro e lá também foi eleito presidente do Grêmio de Soldados do Exército Brasileiro. Retornou para a universidade, para o curso de Direito da URI, sendo eleito primeiro presidente da turma, depois presidente do Grêmio de Alunos, do Diretório Central de Alunos da URI Campus de Erechim, representando todos os alunos da instituição e agora já formado, concorri a vereador. Eu costumo dizer que, por enquanto, tenho 25 anos, mas tenho uma trajetória. Não quer dizer que, por ser novo, não tenho uma trajetória. Não, a gente teve uma trajetória e essa trajetória pôde nos consolidar para hoje ser vereador na nossa cidade, com muito orgulho, muito agradecido às pessoas que nos ajudaram a estar aqui nesse momento. Como foi a estrutura toda da tua campanha para chegar a esse resultado de 596 votos? É, foi uma campanha que não focou, como sou jovem, ela não focou em políticos tradicionais. Nós focamos em pessoas que nos... Muitos daqueles que estiveram junto comigo desde a época do Grêmio de Soldado da ID, que estiveram junto comigo nessa construção que eu tinha dito, que eu disse agora há pouco, essas pessoas a gente conseguiu manter elas perto de um projeto. Um projeto que visa uma renovação na Câmara de Vereadores, que busca uma renovação em ideias, principalmente em ideias, que a renovação não seja somente em nomes, mas seja também em postura, em atitudes, em ideias. E essas pessoas acreditaram no nosso trabalho. Então, essas pessoas foram pessoas voluntárias, que se disponibilizaram a adesivar carro, a marcar reuniões na casa de familiares, na casa de amigos. Fiz diversas reuniões ao longo desses 45 dias, tudo levado por essas pessoas que acreditaram no nosso ideal, que acreditaram no nosso projeto. Então, agradecer muito a todas essas pessoas que acreditaram, uns que estão comigo desde o AID, outros que estavam comigo no Grêmio de Soldados no Exército, outros que estiveram comigo no Diretório Central da URI, e outros também que estiveram junto comigo ao longo desses anos meio que de militância, digamos assim, que eu também sou presidente da Juventude do PSDB em Erechim, membro da Executiva Estadual da Juventude do PSDB também. Então, mais ou menos foi assim nossa estrutura, conversando, gastando muita sola de sapato, muita saliva, uma campanha que não teve gastos absurdos, uma campanha que quem pôde acompanhar viu, foi uma campanha muito limpa, muito honesta, muito transparente, e que, com esse trabalho todo que a gente fez, deu um bom resultado. Fala, Erechim, é uma cidade de mais de 100 mil habitantes. Tem muitos benefícios morar aqui, mas também tem alguns problemas, e as pessoas esperam soluções para alguns problemas. Projetos que chegarão à Câmara, de que forma eles serão olhados pelo vereador? Então, na verdade, eu prezo muito pela independência do poder legislativo. Eu acredito que, ao longo dos últimos anos, muitas vezes o poder legislativo foi um pouco deturpado, porque o legislativo, o executivo e o judiciário são poderes independentes entre si. Então, isso não quer dizer que o legislativo tem que ser contrário às ações do executivo. O legislativo tem que pensar na cidade, por ser um poder tal importante quanto o executivo. Então, os projetos que vêm do executivo, que são projetos que coincidem com a nossa plataforma, que coincidem com o pensamento, não só meu, mas também do PSDB, partido ao qual eu represento, e também das pessoas que me ajudaram a me eleger, podem ter certeza que serão projetos ao qual nós vamos debater, que nós vamos, sim, ser favoráveis, mas, por outro lado, sempre prezando por essa independência do poder legislativo, que eu acho muito importante. O Wallace, dentro da Câmara, será a situação ou será a oposição? Como eu falei agora há pouco, eu acredito que o poder legislativo tem que ser independente. Desde quando surgiu essa repartição dos poderes, viu-se que o poder tem de ser horizontal. Ele não é um poder. O legislativo não pode ser simplesmente um mero despachante dos atos do executivo. Acho que o legislativo tem que ter postura, o legislativo tem que ter opinião, o legislativo tem que representar as pessoas. E eu serei um vereador que terei opinião, serei, sim, independente, independente de quem for do governo, agora a gente sabe que vai ser o governo do Paulo Polis, do MDB, independente de quem for o governo, nós seremos, sim, independentes, nós teremos um mandato pautado naquilo que é nosso projeto para Erechim, um projeto de uma cidade menos burocrática, com maior facilidade para quem quer empreender, uma cidade onde as pessoas desejam ficar aqui, e que sonhem em ficar aqui, e que sonhem em crescer aqui. Hoje a gente vê os jovens de Erechim, principalmente, que é a classe onde eu mais me identifico, e é claro, a classe onde é que eu mais recebi apoio, contrapartida a votos. Hoje o jovem de Erechim é que pensa em viver em outra cidade, e pensa em sair de Erechim. E eu não quero morar em outra cidade, eu quero morar em um Erechim diferente, um Erechim mais livre, um Erechim com maior inclusão, um Erechim mais democrática, um Erechim onde é que as pessoas se sintam mais parte dela. Que não precisa ser somente uma elite política a parte dessa cidade. Não ser somente aquela... Hoje, que nem eu estava assistindo a entrevista do Renan, meu grande amigo, quero mandar um abraço para o Renan, ao qual na outra campanha, eu fiz campanha para o Renan, ele estava no PSDB, ajudei, e agora estou aqui. Uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar é formar o Erechim do futuro. E algo que o Renan falou, que nos últimos 45, talvez 42 anos, nós tivemos uma rotatividade baixa no executivo. E no legislativo a gente tem uma rotatividade um pouco maior, mas também a gente precisa transformar a Erechim para frente, fazer com que a Erechim seja mais fácil para o empresário que queira investir na cidade, que busque mais recursos, que busque mais empresas para a nossa cidade, para que o desenvolvimento econômico da nossa cidade seja potencializado. para que não somente o cidadão de Erechim fique aqui, mas também para que pessoas da região e de outras cidades se sintam confortáveis de vir aqui. Mas não é só questão de emprego. O jovem somente com emprego é a questão fundamental, sim. Mas tem a questão do lazer também. E hoje o jovem de Erechim, muitas vezes, ele é tratado de uma forma, até às vezes que eu acho abusiva, na forma de que o jovem não tem espaço para se divertir hoje em Erechim. Então, buscar junto com o executivo, talvez através de uma emenda federal, recursos para que a Erechim faça um parque de ventos, promova algo dentro da cidade que faça o jovem ter onde ir, ter onde se divertir. Porque hoje o jovem, resta ao jovem bairros pouco habitados ou loteamentos ainda em construção para poder fazer algo. Ou então, que é o pior ainda, é sair da cidade. Basta ter um feriado que tu vê que não existe mais jovem em Erechim. O jovem some de Erechim. Esvazia Erechim. Esvaziando Erechim, tu esvazia toda a questão da alimentação, bebida, enfim, o comércio e principalmente o setor de eventos, o setor de bares e restaurantes, eles não ficam com o dinheiro aqui e o jovem gasta o dinheiro fora. Então, a gente precisa também pensar nisso. O que um vereador, de repente, pode propor de projeto em virtude de toda essa crise que a gente está vivendo esse ano de pandemia? Por exemplo, o setor de eventos está desde março sem poder produzir, sem poder ter receita. De que forma um vereador pode auxiliar o ano que vem? Porque a pandemia não vai terminar. Esse pessoal vai precisar de alguma forma se manter. Será que existe algum meio da Câmara de Vereadores auxiliá-los também? Eu acho que o que precisa é diálogo. Nós temos que ter uma humildade em reconhecer que eu, por exemplo, sou formado na área do direito, mas eu sou formado na área da saúde. Então, nós temos que ter uma humildade em reconhecer quais que são os protocolos recomendados por profissionais da saúde, que são pessoas qualificadas, que têm comprometimento e que estão dentro, vivendo realmente dentro da pandemia, mais do que nós. Então, fazer esse debate entre o setor de eventos que está sendo muito prejudicado. Eu tenho muitos amigos meus, inclusive, que nos ajudaram também durante essa caminhada, que são donos de espaços, de eventos, e esses espaços estão seis, sete, oito meses parados. Infelizmente, não é só o emprego das pessoas que dependiam desse espaço para poder trabalhar, para levar comida para dentro de casa, que hoje estão desempregados, mas também para o investidor. O aluguel continua ali. Enfim, toda a estrutura, IPTU, todas as contas ali continuam sendo pagas. Então, essa conversa do legislativo, buscar intermediar algumas ações, algo que já foi, já aconteceu, por exemplo, numa boate aqui de Erechim, que foi, que conseguiu uma alteração para alimentação também. Então, agora, não somente boate, mas também estão servindo alimentação. Então, eles transformaram meio que a casa noturna num bar. então isso, agradecer também à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aqui do município, da Comércio e Indústria, que fez esse trabalho de uma maneira ágil, com bastante agilidade, para poder, pelo menos, se sustentar. Eu acho isso importante. Eu acho que, enquanto não vir a vacina, enquanto as pessoas não estiverem imunizadas, nós vamos ter que sim sentar, conversar com a prefeitura, sentar com o executivo, junto com esse pessoal de eventos, para ver algumas formas que possa ocorrer uma melhor, uma melhor, uma melhor, digamos assim, uma maior vida para esses empreendimentos, para que eles não venham a fechar futuramente. Até então, muitas pessoas reclamam que o vereador, em Erechim, ele se propõe a dar nome de ruas ou aprovar alguma menção honrosa. Mas a gente sabe que o trabalho de vereador é muito mais do que isso. Teremos destaque para mostrar que o vereador, ele não está lá somente para esse tipo de coisas? Sim, exatamente algo que me fez ao entrar na política foi uma dessas indagações que eu fazia para mim mesmo. Quando eu ainda era do Grêmio Sondantil do ID, eu ia a algumas sessões na Câmara, que era na segunda noite, e via que existia pouco debate, pouca opinião dentro da Câmara de Vereadores e poucos projetos também. Então, nós fizemos uma cartilha de dez projetos que foi entregue à população e que lá mesmo pedia para que as pessoas guardassem durante os quatro anos, mesmo aquele que não votou em mim, mas porque ele vai estar contribuindo com o meu salário. Então, nada mais justo do que as pessoas fiscalizar o papel do vereador como fiscaliza também o papel do prefeito. Nela tem alguns projetos que eu considero levar Erechim através desses projetos para a frente. Por exemplo, a questão do IPTU Verde. O IPTU Verde já foi proposto em outras cidades, em Belo Horizonte, enfim, que consiste em boas práticas ambientais, comércio, indústria, residência, que adotarem boas práticas ambientais, redução energética, reaproveitamento da água da chuva. Essas residências, indústria, comércio, enfim, terão um desconto progressivo no IPTU de acordo com o que for economizado de água da chuva ou de reaproveitamento de energia solar ou seja, boas práticas ambientais como parte do lote urbano, parte do lote sendo de área verde, por exemplo, ou de árvores, enfim, gramado, coisas do tipo. Também, algumas outras ações como, por exemplo, a adoção de aplicativo. Eu vou ser o primeiro vereador da história em Enxin a ter um aplicativo onde as pessoas vão poder me acompanhar e vão poder me fiscalizar através do celular. Hoje, nós estamos entrando em 2021, o celular, o smartphone, ele já é parte das nossas vidas há mais de uma década e o poder público tem que se inovar junto com essas inovações tecnológicas que tem. Portanto, dentro do meu mandato, as pessoas vão ver como eu votei, vai ter um projeto na Câmara de Vereadores na segunda-feira, na terça-feira, enfim, como que o vereador votou. A pessoa vai poder entrar no aplicativo e ver se eu votei favorável, se eu votei contrário, vai poder indicar no aplicativo algumas sugestões, críticas também, fiscalização, tudo via aplicativo. E nós vamos sugerir isso também para a prefeitura. porque eu não consigo me sentir confortável em acreditar que em 2021 para conseguir uma vaga em creche, a mãe tem de sair da sua casa, muitas vezes de madrugada, pegar uma fila para chegar dentro da Secretaria de Educação e mostrar seus dados básicos, o nome da criança, o dado de nascimento, o lugar onde mora e o nome do responsável. Isso poderia muito bem ser feito via aplicativo da prefeitura. Também quando há uma lâmpada queimada em algum bairro, às vezes a pessoa mora lá no poltroniere, às vezes tem um problema na rua dela num bairro distante, no Novo Atlântico, a gente tem um amanhecer, vários bairros distantes, porque essa pessoa tem que sair da sua casa e até a prefeitura abrir um protocolo de forma presencial, pagando estacionamento rotativo, às vezes saindo do seu trabalho, enfim, se dá para fazer através do aplicativo. Já tem cidades que adotaram, como Porto Alegre, que é o aplicativo Eu Faço Porto Alegre, onde as pessoas podem inclusive denunciar algum carro suspeito que pode ser de furto, roubo, que a pessoa pode, faz tudo via aplicativo e já vai para uma central da prefeitura. Eu acho que isso otimiza muito o serviço e dá mais segurança para as pessoas também, porque elas vão ter o comprovante online aqui do pedido, elas vão poder, a prefeitura mesmo, através dos pedidos online, vão poder ver onde é que não está sendo atendida a demanda, a gente vê que a demanda por troca de iluminação pública hoje está extremamente alta e a prefeitura não consegue dar conta disso. talvez com o aplicativo com as pessoas fazendo o pedido via aplicativo, a prefeitura viria esse problema com uma maior facilidade. Opa, peraí, a gente tem uma capacidade operacional de poder trocar 20 lâmpadas dia. A gente está com uma média de lâmpadas queimadas de 30 lâmpadas dia. Alguma coisa está errada. Vamos buscar uma concessão para a iniciativa privada? Vamos buscar uma empresa para fazer isso? A prefeitura vai começar isso? Claro, a gente está falando em algo meio micro, mas no macro isso é muito importante. Consulta oftalmológica, a própria inscrição em vaga em creche, como eu falei, tudo informatizado fica muito mais fácil. E rápido. E rápido, exatamente. Então, eu acho que a prefeitura tem que entrar de fato para facilitar as pessoas. A prefeitura não pode ser um dificultador da vida das pessoas. Tem que ser um facilitador. E hoje nós temos inúmeros razões, inúmeros exemplos de cidades, de países de fora que adotaram e deram certo. aquilo que um político nosso que do Rio Grande do Sul fala sirvam as façanhas dos outros de modelo da nossa terra também. Com certeza. Então, buscar esses exemplos, esses bons exemplos que vêm de fora para serem adotados aqui na nossa cidade. O Wallace será um vereador que a gente vai encontrar na Câmara de Vereadores? Sem dúvida. Sem dúvida. Essa transparência que eu sempre prezei, é uma transparência onde as pessoas vão poder estar nos acompanhando no mandato, como eu falei, via aplicativo. mas também seria um vereador presente dentro da Câmara para ouvir as pessoas porque, tudo bem, isso aqui é muito importante, mas nada substitui a presença física, o corpo a corpo. Então, nós estaremos atendendo também na Câmara de Vereadores. É claro que a gente vai adotar alguns horários onde é que a gente vai conseguir atender porque eu quero ser um vereador que também vai para os bairros, não só aquele vereador que fica trancado dentro do gabinete e depois de quatro anos resolve aparecer. Então, nós fizemos uma listagem das pessoas que nos ajudaram, nós vamos estar durante os quatro anos visitando essas pessoas, buscando visitar mais pessoas, vendo os problemas da cidade de perto, no local. Então, pode ter certeza que eu serei um vereador bem atuante dentro da Câmara e até porque, senão, não existiria razões de eu estar aqui. Então, acho que eu trato a política como uma missão, como esse cargo foi destinado por centenas de pessoas que confiaram em mim para esse trabalho. Então, agora, chegou o momento de eu retribuir. Tenho quatro anos para retribuir uma atitude que elas tiveram em um momento ali na urna há alguns dias atrás. Alessio, eu quero te parabenizar por essa conquista, por esse novo ciclo da tua vida que inicia em 1º de janeiro e que diretamente influencia a vida de todos nós erestinenses. E a TV Erestim está de portas abertas sempre que você tenha bons projetos, boas ideias para que você compartilhe conosco e também com a população que é o maior interessado. Parabéns. Obrigado, obrigado a você, obrigado a TV Erestim quando eu fui diretor de esportes do município a gente sempre procurou também trabalhar essa parte da comunicação, criamos Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp entre todas as pessoas que frequentavam o departamento para que tivesse essa transparência. E nós vamos continuar com essa transparência, nós vamos sim precisar da imprensa para que divulgue nossas ações dentro do executivo, mas também nós vamos divulgar para as pessoas e agradeço a oportunidade dessa vez que nós podemos nos reencontrar mais vezes. Com certeza, teremos muitos momentos em 2021. Obrigada. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí